Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a graça de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Mãe de Deus e nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a você que nos assiste, que está conosco nesta Palavra de Deus Meditada. Continuando esta semana, nós estamos sendo iluminados pelo Livro da Sabedoria. Hoje nos é proposto Sabedoria 7, dos versículos 25 a 30. Sabedoria 7, 25 a 30. Acompanhe conosco. Sendo única, tudo pode. Comparada a luz, ela tem a primazia. Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Livro da Sabedoria vem nos mostrando, já desde o início, o quanto nós devemos estar atentos ao que Deus pede de nós. A Palavra de Deus é eterna, a Palavra de Deus, ela penetra no âmago do nosso ser. Buscar a sabedoria é a coisa que Deus pede a cada um de nós. E a gente pode dizer, mas onde encontrarei a sabedoria? A sabedoria está toda ela aqui na nossa Palavra de Deus. A sabedoria vai permeando a nossa vida quando a Palavra de Deus vai entrando em nós. Por quê? Porque a sabedoria é dada ao nosso coração junto com o Espírito Santo. Nós adquirimos a sabedoria quando começamos a estudar a Palavra de Deus, quando começamos a estudar a ação de Deus na nossa vida. E ela é suprema, ela é maior do que tudo. Até a Palavra diz aqui, entre a luz e a sabedoria, a sabedoria é maior do que a luz. Porque quando vem a noite, a luz cede lugar à noite. Porém, a sabedoria jamais vai ceder lugar ao que é ímpio, ao que é o pecado. Uma pessoa sábia vai distinguindo entre o bem e o mal. Então, no mundo de hoje, como nós precisamos pedir sabedoria? Como nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos encha desse entendimento para compreendermos qual é o caminho que devemos seguir? No mundo onde hoje temos uma certeza e amanhã essa certeza já é tirada, nós necessitamos a sabedoria para que ela vá mostrando um caminho para nós. E a sabedoria sempre está ligada à verdade. A sabedoria sempre está ligada à justiça. Sempre está ligada ao bem. Sempre está ligada às coisas boas. Jamais uma pessoa pode ser sábia quando ela começa a deixar entrar dentro do seu coração a ambição, a mentira, a ganância, as divisões, as brigas. A sabedoria não dá lugar a essas coisas. É por isso que ela diz aqui que ela é única e permanece imutável e tudo renova. Existem verdades que não mudam, são imutáveis. porque são verdades, porque são o centro. Existem valores que podem passar tempos e tempos e eles não mudam, porque eles são verdadeiros. Existe dignidade humana que não muda. A dignidade humana, ela sempre vai ser ela. Essas coisas não mudam. E onde nós vamos entender o que pode ser mudado e o que não? É quando nós nos deixamos permear pela sabedoria de Deus. É só ela que vai nos mostrar por qual caminho seguir. É só ela que vai poder nos dizer entre o bem e o mal o que nós devemos escolher. Ou dizer assim, isso é bem ou isso é mal? Como fazemos isso? Nos ajudará imensamente a oração, nos ajudará imensamente a contemplação. Nos ajudará imensamente a escutarmos as palavras de Deus, escutarmos a voz da nossa igreja. Nós necessitamos de guias, de bons guias, sábios, sábios guias. E onde vamos achar isso? Na internet, escutando voz aqui e ali? Não. Nós vamos achar naquelas pessoas que se deixaram impermear pela palavra de Deus. E daqui buscam a verdade. E daqui buscam como entender a nossa realidade de hoje. Que a sabedoria esteja junto a nós, no nosso trabalho, na nossa vida, na vida em comunidade, na vida em família. Que possamos ser pessoas sábias, permeadas da palavra de Deus e guiadas pela luz do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.